Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas. Presidente, eu venho a essa tribuna para trazer uma excelente notícia para todos os colegas da Casa de uma grande vitória que nós do PSB, ao lado de vários outros partidos de oposição, conquistamos no Supremo Tribunal Federal na data de hoje. Eu me refiro à decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em que ele reconhece a necessidade de se proteger a saúde indígena conforme pedido, feito pela articulação dos povos indígenas do Brasil, ao lado desses partidos de oposição. São vários autores nessa argüição por descumprimento de preceitos fundamentais, uma DPF, que os nossos partidos levaram ao Supremo ao lado da PIB, e são várias as vitórias nessa decisão eliminada. Primeiro, o reconhecimento da PIB como legitimada para exercer, ou para provocar, melhor dizendo, o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a partir de agora, a articulação dos povos indígenas está reconhecida como alguém que pode ir ao Supremo lutar pelos direitos fundamentais dos povos indígenas do Brasil. Isso é uma vitória muito importante, que não se mede apenas pelas outras conquistas dessa liminar, mas isso por si só já confere uma grande importância a essa decisão. Nós queremos cumprimentar a PIB e dizer que nós do PSB apoiamos, com todo entusiasmo, o protagonismo dos indígenas em defesa dos seus direitos. Parabéns à PIB, parabéns ao doutor Daniel Sarmento, um dos advogados dessa ação, um grande advogado, um grande professor de direito, e que redigiu essa peça ao lado de outros advogados muito competentes. Nosso agradecimento a ele. O ministro Barroso reconheceu nessa decisão a necessidade de uma barreira sanitária para proteger os indígenas, a necessidade da criação de uma sala de situação a ser montada imediatamente para monitorar a saúde dos povos indígenas e também a necessidade do sistema de saúde indígena, do subsistema, atender a indígenas também que não estejam apenas em áreas demarcadas. Então foram vários aspectos dessa decisão que são muito importantes, no mesmo dia em que nós tomamos conhecimento desses vetos inaceitáveis proferidos, apostos pelo presidente da república, ao projeto de lei número 1142, que nós aprovamos sob a relatoria da deputada Joênia, uma pessoa que todos nós queremos muito bem, a quem admiramos e respeitamos, num projeto de lei de autoria da deputada Rosa Neide. Foi uma votação praticamente unânime na nossa casa, unânime ou praticamente unânime no Senado Federal também, e contra isso o presidente da república após 16 vetos. São vetos de 16 dispositivos. É de uma truculência, de uma insensibilidade, que levou várias frentes parlamentares das nossas casas, presidente, a soltarem uma nota conjunta, agora há pouco, da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, da frente parlamentar em defesa dos povos quilombolas e da frente parlamentar ambientalista. Há pouco, o nosso deputado Bira do Pindaré falava do repúdio de todos nós do PSB a esses vetos, e é fundamental que a nossa casa haja, presidente, para derrubar esses vetos. Não é possível que o Congresso vá se omitir, vá demonstrar insensibilidade na proteção dos povos originários, enquanto o Supremo Tribunal Federal, felizmente, demonstra, na decisão do ministro Barroso, sensibilidade, atenção e compromisso com a defesa da Constituição. De forma que é muito importante que nos mobilizemos todos na casa, isso não é um projeto de lei que seja da oposição ou do governo, prova disso é que foi aprovado praticamente por unanimidade, precisamos derrubar esses vetos. É fundamental garantir a palavra do Congresso a proteger a saúde indígena e quilombola, de pescadores artesanais e outros povos tradicionais, com urgência, sob pena de nós nos demitirmos da função de sermos garantidores de direitos, de sermos defensores da Constituição Federal. Então, eu faço esse pronunciamento para mostrar que o Supremo, na data de hoje, concedeu o pedido dos partidos de oposição ao lado da PIB, enquanto que o presidente da República, o Poder Executivo, mostrou-se insensível, demonstrou um profundo desprezo pela vida e pela proteção dos mais vulneráveis no nosso país. A deputada Joênia, pela Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, já está se mobilizando. O nosso deputado Bira do Pindaré, do PSB, também pela Frente Parlamentar quilombola. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, também, outro orgulho para nós, ao lado do deputado Bira do Pindaré, também se articulando pela Frente Parlamentar ambientalista para mobilizar votos para derrubarmos esses metas. Então, fica aqui o apelo, presidente, pedindo também o apoio de vossa excelência, dos deputados e líderes de todos os partidos, para pedirmos ao presidente do Congresso, Davi Ocolumbre, que o quanto antes convoque a sessão do Congresso para apreciarmos os ventos. Já são dezenas de ventos, talvez centenas de ventos que se acumulam, e nós não tivemos mais sessão do Congresso. É preciso enfrentar esses ventos. E é preciso a articulação para derrubá-los também. São vários. Eu poderia citar vários outros pelos quais nós já estamos trabalhando, mas, nesse dia, não quero tirar o holofote de cima dos direitos de indígenas, quilombolas e povos tradicionais, que é nosso dever, nossa obrigação. E também é algo que fazemos todos, com prazer, defender. Portanto, abaixo os vetos de Bolsonaro ao PL 1142, imediatamente, e vivam os povos indígenas, os povos quilombolas e os povos tradicionais brasileiros. Muito obrigado, presidente.